Vamos conversar agora com Antônio Grande, deputado estadual, presente sempre no Vale do Jaguaribe e agora o momento também nas convenções. Hoje, a vez de Jaguaribe, uma mega convenção com a sua presença, você o deputado do prefeito. Momento em destaque e importante para o Jaguaribe, deputado, é um prazer. Primeiro, cumprimentar a todos os internautas, todos os telespectadores, ouvintes da Rádio TV Urapulho Jaguaribana. Essa aqui é a 11ª convenção que eu passei presencialmente. Tem outras que não foi possível, mas mandei vídeo, tá certo? Então, mas essa foi a maior, maiúscula. A vibração, a empolgação e a multidão que contaminou aqui as ruas de Jaguaribe é imensurável. É uma cena inesquecível. Então, Alexandre Ornes, nosso candidato a prefeito, foi uma consagração pelo trabalho que ele realizou nos quatro anos. Com certeza, no dia 6 de outubro, o povo de Jaguaribe haverá de reconduzir Alexandre Ornes para dar continuidade ao seu trabalho. Os projetos que já estão assegurados, realizados aí, obras e andamentos. Então, foi um momento IPA aqui em Jaguaribe. Jaguaribe que nas sete das eleições que me deram votação para deputado estadual, sempre o majoritário de Jaguaribe, que foi importante na minha infância, estudando aqui em Jaguaribe. Então, o momento foi muito importante. Deputado, eu perguntei inclusive ao Alexandre, ele falou da participação dos deputados, da importância da continuação desse trabalho. Por que Jaguaribe deve continuar com o Alexandre no caso de uma reeleição vitoriosa? Alexandre, eu acredito que se fizer uma análise profunda, está sendo o melhor prefeito da história desse município. Alexandre conseguiu captar e fazer parcerias com deputados federais, estaduais. Alexandre tem a sua marca em todas as ruas, em todos os bairros, em todos os sítios, com realizações, melhorando a qualidade de vida desse povo. Alexandre tem sido um gigante, um gigante. Alexandre gosta do povo de Jaguaribe, ama esse povo. Então, é importante que ele dê a continuidade do seu trabalho. Os quatro anos foram insuficientes para realizar todos os projetos que ele fez, que conseguiu assegurar os recursos. E o povo de Jaguaribe, o que pode esperar dessa parceria contando o grande? Ah, aqui eu reafirmo o meu compromisso. Aqui eu tirei quase 10 mil votos, aqui, capitaneado pelo Zé Sérgio. E aqui nós temos uma parceria muito forte. Sempre foi um município onde eu recebi as votações mais expressivas. E nós temos aqui amigos, parentes, enfim. Nós temos aqui uma relação excepcional. Jaguaribe é como se fosse a minha terra natal. A sua mensagem, a corda jaguaribano, diante desse momento, dessa festa, do começo ao fim, muito animada, muita alegria. Com certeza, é como eu falei, eu estou na 10ª convenção presencialmente, e foi a convenção mais vibrante, mais participativa, que deu a maior multidão, foi Jaguaribe. Então, aqui é a certeza que Alexandre, no dia 6 de outubro, esse povo vai reconduzir mais uma vez Alexandre para o segundo mandato de prefeito. Um abraço e obrigado, deputado. Ok, Gustavo, para liberalizar o seu trabalho, ser sempre presente, tem sido um ícone no rádio aqui do Vale Jaguaribe e do Ceará. Um abraço, foi essa conversa com o deputado Otônio Granja, aqui na Urapuru Jaguaribana.